Olá, sejam muito bem-vindos ao Doas de Treta. Eu sou a Carla Alves e todas as semanas vamos lhe trazer temas sobre turismo, gastronomia, vinhos, cultura e lazer. Esta semana começamos com um convidado muito especial, Dr. António Barroso, adjunto do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, Dr. Ricardo Rios, na área de turismo. E todas as semanas vamos receber assim um convidado especializado sobre algum tema. Neste caso, o Dr. António Barroso está cá para nos falar um bocadinho do turismo da cidade de Braga, nomeadamente sobre a Braga Romana. Nós hoje estamos nas termas da cidade, obviamente um local romano, não poderíamos estar em melhor local para falar sobre este tema. Dr. António Barroso, começo por lhe agradecer o facto de ter aceitado este nosso convite e perguntar-lhe como é voltar a organizar um evento destes nesta cidade e qual a importância que isso traz para o turismo da cidade de Braga. Muito obrigado pelo convite. Voto de muito sucesso para este programa. Acho que é importante trabalharmos estas áreas da comunicação, da divulgação. Portanto, aí o vosso trabalho é muito importante para aquilo que é também o nosso trabalho. Sem a divulgação também não tem tanto sucesso como poderá ter. Indo, digamos, ao motivo que nos trouxe cá hoje, estamos cá neste espaço, efetivamente, porque a Braga Romana não é só o evento que vamos realizar agora no final de maio, é também a Braga Romana de todo o ano que cá está, desta herança que nós temos dos romanos terem fundado a cidade há mais de dois mil anos e ainda hoje termos preservado um conjunto de passos, mas já lá vamos. Iria também se centrar então na questão do evento e da sua importância para o turismo. E, efetivamente, é muito importante porque estamos ainda numa fase, digamos, de início da época alta, embora ainda não seja ainda a época alta, porque a dificuldade das pessoas ainda não é muita, fruto das escolas, etc., mas já são este tipo de eventos que criam atratividade ao território. E, efetivamente, de vários contatos de sentido com a hotelaria, com a restauração, é fruto de outros eventos que temos tido na cidade, a Rampa da Falperra, congressos, etc., tem havido uma elevada ocupação hoteleira e isso depois repercute também na restauração e no comércio e, portanto, todo esse retorno é retirado deste tipo de eventos, que é isso que nós queremos, efetivamente, fazer. Para nós é um gosto enorme conseguir realizar na rua, no terreno, a Braga Romana, porque ela, no fundo, o evento em si é também uma festa. E depois é uma festa internacional, vai dos 8 aos 80. E, portanto, tudo isso é importante porque as crianças também, de uma forma lúdica, há todo um conjunto de atividades, há mais de 120 atividades pedagógicas que estão previstas e, portanto, festas também dirigidas aos mais novos para também lhes fazer passar esta cultura destes povos que, no fundo, também nos deram a civilização, quer se queira, quer não, no fundo, invadiram-nos, mas também nos deram a civilização. É preciso também ter essa noção e perceber o que é esta herança, de ver o que é que foram os romanos, o que é que fizeram. E isso também é trabalhado de uma forma também que é um trabalho muito rigoroso que a Câmara Municipal faz na realização deste evento, de ter um rigor muito histórico, daí que muitas vezes as pessoas não percebem porque é que não há talheres na restauração e tudo mais. Porque a lógica não é uma feira por si, é uma festa por si, não. É tentarmos recuar mesmo no tempo. É uma viagem no tempo que tentamos fazer. É pena, muitas vezes, não podemos ter isto o ano inteiro, quase como um parque temático. Embora até termos tentado, com os contactos com outros promotores, se realiza algo do género, mas isso seria outro programa. Mas, portanto, há toda esta iniciativa de dinâmica, de festa, mas também de cultura, de instrução. E mesmo para os menos novos também é importante, muitas vezes, ser pormenores. Por isso é que todas as realizações que são feitas, todos os momentos, tendem, no fundo, também ser uma aula viva daquilo que é. É o batizado, é o casamento, são as lutas, o acampamento. Tudo isso, no fundo, também é uma forma de recuarmos no tempo e termos noção do que era a vivência romana, que, nomeadamente, era nesta área, de alguma forma, que estava aqui. E isso também é importante para o evento. Em termos do turismo, como eu digo, é, digamos, um cartaz que traz muita gente, que atrai também e que é importante realizar nesta altura do ano, porque também, de alguma forma, esbata-se a regionalidade, que é importante. E, portanto, é esse o foco, digamos, desta multiplicidade de atividades, como eu digo, a cultura, o turismo, a educação, todos os velhos, os braços dados, a trabalharem para agradecer Braga e a sua história. Tendo em conta o período de pausa que tivemos dois anos, por causa da Covid-19, o evento, por si só, já é uma novidade, não é? As pessoas já querem vir de qualquer forma. Ainda assim, o cartaz, a Braga Romana já nos habitua a ter um cartaz riquíssimo. Ainda assim, este ano, há alguma novidade que possamos ver? Sim, temos um cartaz com mais de 240 atividades, uma de 120, das quais muito direcionadas aos mais novos. Mas há aqui uma grande novidade, que também o município de Terras do Boro, de alguma forma, também vai começar a celebrar esta herança romana, de uma forma também articulada connosco. É importante termos esta ligação da Via 18, da Via Nova, da Geira, que, no fundo, ligava Braga a Lugo, Braga era Augusta a Lucas Augusta. E, portanto, também esta ligação que, de alguma forma, fazemos aqui no território, que é importante também, porque, no fundo, esta herança não se esgota só no território de Braga. Braga era a capital desta zona, digamos, do noroeste peninsular todo. Tinha esta ligação a Lugo e, depois, também a Astorga. E este trabalho que Terras do Boro, também, de alguma forma, vai desenvolver, também é importante para esse território, para também criar essa atividade. Mas também faz esta ligação que, para nós, é importante. A ligação a Terras do Boro, sobretudo, também por causa do gerejo e tudo mais. Porque, no fundo, o turismo, muitas vezes, não tem fronteiras. Portanto, nós viajamos. E é importante o território, neste caso, também do Cávado, também ter este trabalho articulado. E isso também temos que tentar desenvolver. E, este ano, temos essa felicidade, em junho, também, a ver uma festa ligada à herança romana. Neste caso, em Terras do Ouro, que, no fundo, será uma continuidade da Braga romana. Por outro lado, também tivemos a realização de um jantar romano. E que é algo que temos, também, de alguma forma, este ano, também, fruto, e nós estávamos com pandemia, não foi, digamos, com aquela ambição que queríamos ter vários, mas foi, no fundo, também uma boa exposição daquilo que podem, no futuro, os próprios restaurantes. E, se calhar, é este o desafio que temos lançado, em conjunto com a Associação Empresarial de Braga, que os restaurantes também percebam a importância de criar menus alusivos a esta época e, durante o ano, se calhar, realizar. Não temos que esperar por meio para estarmos a degustar iguarias do tempo romano e, neste caso, até com pedidos à forma romana. Mas, acho que é um desafio que temos lançado e julgo que será bem aproveitado. E, portanto, há todo um convite que é feito. De certeza, não vale a pena estar aqui a esmiuçar ponto a ponto, porque há muitos pontos de interesse, como eu digo, desta aula viva, mas também é um momento de diversão e de sentirmos a cidade de uma forma diferente nesta viagem no tempo para 2 mil anos para trás. Muito bem, doutora Antónia Barroso, muito obrigada mais uma vez por ter aceito este nosso convite. Quanto a vocês, convido-os a visitarem a cidade de Braga de 25 a 29 de maio. Então, a cidade de Braga recebe a Braga romana e vamos voltar a perceber como era Braga nos tempos romanos. Até à próxima. Vemo-nos num próximo episódio. Até lá. Vemo-nos num próximo episódio.